Diga para quem está do seu lado, nós cremos num Deus em três pessoas. Mas aqui existe um problema grave, me pergunta qual é? O Espírito Santo você sabe quem é. É uma pomba, é vento, é fogo, é água, é nuvem, é azeite, é unção, é arrepio. O filho você sabe quem é. Você olha para a cruz, para uma imagem, você sabe quem é o filho. Mas e o pai? Cadê o pai? Parece que o pai ficou esquecido na história. Pergunta para quem está do seu lado, você conhece o pai? Você sabe que a cara é do pai? Cadê o pai? Aonde que está o pai? Onde que o pai mora? Cadê a imagem do pai? Que oração que faz para o pai? Cadê o pai? Cadê o pai? Por causa disso, nós estamos entrando numa crise de identidade. Moisés, o que você está falando? Trinta anos atrás, quando eu entrei na igreja, que tipo de pregação se fazia? Deus te ama, Deus te ama, Deus te acolhe. O amor de Deus, sinta o amor de Deus. Você que sua mãe não te amou, Deus te ama. Eu converti, escutando, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Trinta anos se passaram e Jesus está voltando. Qual é a necessidade das pregações hoje? Se converta, endireita a tua vida, Ele vai chegar, muda de vida, volta para a igreja, casa na igreja. Só que nós estamos numa geração muito doente. O discurso agora, as aparições de Nossa Senhora agora, é sempre batendo, batendo, batendo. Mas a nossa geração está precisando escutar que Deus te ama muito mais do que há trinta anos atrás. A nossa geração está doida por um abraço, por uma acolhida. Nós precisamos de novo resgatar a expressão, Deus ama você. Diga para quem está do seu lado, o Pai ama você. Moisés, mas Deus me ama mesmo? Deus não está castigando? Deus não está batendo? Deus não quer me mandar para o inferno? Vamos começar pela Bíblia, olha para mim. Eu separei só textos, para nos ajudar. Texto número 1, Deuteronômio capítulo 18, versículo 9. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Eu sou um Deus, se o mento e sem rival. Ou seja, eu não tenho inimigo e eu morro de ciúme de você. Eu não sei se você sabe, o ciúme excessivo é doença. Mas um pouquinho de ciúme, toda pessoa que ama de verdade tem. Então o primeiro texto bíblico está dizendo, eu não tenho rival, eu não tenho inimigo. Mas eu sou um Deus tão apaixonado, tão apaixonado, que eu tenho ciúme de você. Fala para quem está do seu lado, o Pai tem ciúme de você. Texto número 2. Isaías capítulo 43, versículo de 1 a 7. Eu troco reinos por ti. Eu tenho sempre a sua lembrança diante dos meus olhos. Eu troco o Paraná por você. Eu troco o São Paulo por você. Eu troco o Brasil por você. Eu troco a América Latina por você. Eu amo tanto você, que eu troco reinos por você. E eu coloco você na frente dos meus olhos, para o tempo inteiro eu não me esquecer de você. Pode aplaudir, gente. Que lindo. Diga para quem está do seu lado, nessa manhã você vai fazer uma experiência com o amor de Deus. Você vai fazer uma resposta periódica. Quando está do seu lado, nós vamos ver os meus olhos e não me esquecer dehová.